Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Ross e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game South Park, a fenda que abunda a força. Joga com versões para Xbox One, Playstation 4 e PC. No nosso último vídeo então enfrentamos a Liga dos Babacas e vencemos, né? Eu coloquei aqui uma máscara do meu personagem, eu dei o meu equipado e alguns artefatos, galera. Então se vocês forem dar uma olhada aqui, eu equipei e agora eu estou mais poderoso, tá? Eu fabriquei algumas coisinhas, fora de vídeo porque eu demorei pra entender esses temas. E vamos prosseguir a nossa série hoje, muito feliz, muito contente, feliz, contente, sorrisos nos dentes. Mas antes vamos pedir aí o like, cara, vamos pedir o joinha, aquele gostei safadíssimo. Vamos deixar aí o like e vamos bater a meta dos 1500 gosteis, beleza? Vamos abrir aqui a porta, eu acho isso aqui muito tenso, cara. Sabe o que é tenso? Que eu gosto muito desse jogo, mas eu acho que poderia ter uma forma, sei lá, de censurar com os pi, né? Automático. Tá, vamos nessa, segue o vale. Oi. O que você achou, Supercrack? Tem um monte de anotações no telefone do time. Alguma coisa sobre uma garota que pode saber tudo sobre a atividade criminosa na cidade. Que garota? Só diz pra encontrar a garota com a tatuagem de pica. Que garota tá cidade e tem uma tatuagem de pica? Não sei, mosquito, mas os amigos da liberdade devem achar que ela é a chave pra achar o gato desaparecido. Se os amigos da liberdade acharem ela primeiro, eles vão ficar com 100 paus. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que impedir os amigos da liberdade de terem uma franquia foda, a qualquer custo. Temos que achar a garota com aquela tatuagem esta noite. Passo rápido está certo. Temos que fugir de casa hoje de noite e vasculhar a cidade toda. O que me diz, novato? Dá conta disso? Ah, é possível. Eu sou um superhero mesmo. É, quem foi que chamou esse garoto pro grupo? Pega leve, pessoal. Ele teve uma vida dura. Quando tinha seis anos, ele viu o pai comendo a própria mãe dele. Como é? Sinto muito, mas eles tinham que saber a verdade sobre o seu passado trágico. Um bundão não confia em ninguém, porque o pai comeu a mãe dele e não tinha nada que ele pudesse fazer. Isso não faz sentido. Eu sei. Como uma pessoa pode fazer uma coisa dessas com alguém que você ama? Cortman, todo pai um dia comeu a mãe de alguém. Toma. É assim mesmo, imbecil. O pai da gente comeu a mãe da gente. Ah, tá. Então quer dizer que seu pai já comeu a sua mãe, Kyle? Hã? É, meu pai comeu a minha mãe e por isso eu tô aqui. Nada a ver roubar a história dos outros, que coisa feia. Você é burro demais. Todo humano, na Terra, teve um pai que comeu a mãe e... Chega, chega. Isso não é importante agora. Temos que encontrar uma mulher com a tatuagem de cacete. É, vamos pra casa. A gente tem que se preparar pras missões da noite. Vamos, amigo Sugoshini. Ele é muito babaca. Relaxa, calma. Infelizmente, você vai ter que lidar com essa gentalha a vida toda, bundão. Quando as pessoas não entendem, elas perdem a linha. Vou deixar que você ajude um dos amigos do Sugoshini esta noite. Vai pra casa e fuja quando seus pais estiverem dormindo. A gente se fala mais tarde. Ela vai tirar a fantasia? Sim, pode ser. Simples de poder está abaixo recomendando para a ação do dia seguinte. Não tem problema. Uhul! Girando, girando, girando para o lado. Girando, girando, girando para o outro. Eu já estou girando. Espera aí. Ah, olha só. Virei um garoto normal. É. Esta tarde, vá para a cama. Entre na sua casa. Ok. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos para a minha casa. Será que vai carregar direto para a minha casa? Não. Minha casa é a vermelha, né? Não isso aqui. É um vermelhaço. Cadê o vermelhão? Aqui. Essa aqui. Beleza. Vamos lá. Entrar em casa e não dormir. Com o orientador pedagógico. Por que você atendeu o telefone? Você está maluco da cabeça? Nosso filho sentiu necessidade de conversar com o orientador pedagógico. Isso não te deixa preocupado? Então você contou a verdade? Não. Nós não falamos nada disso. Piranha burra! Você vai estragar tudo. Eu não tenho que ficar dando ouvidos para um maconheiro. Ai, preciso de um drink. Vai, afoga seus problemas nesse chardonnay, sua piranha burra. Ah, oi, trombadinha do papai. Está se divertindo lá fora? Bem, eu estou exausto. Vou me preparar para dormir. Se estiver com fome, o jantar está na mesa. Mas direto para cá ou depois, tá bem? Maconheiro. Alcoólatra! Que horror! Gente. Beleza, bora jantar. Jantar está na mesa. Ah, que tristeza, meu. Ninguém me entende. É, está mais ou menos isso aqui, velho. Que triste isso, né? Beleza, vamos para o quarto dormir. Eu tenho que mudar este mundo. Beleza. Boa noite. Olha, eu só queria dizer que não importa o que aconteça. A mamãe sempre vai te amar. Boa noite, meu amor. Tá bom, mamãe. Eu também te amo. Madrugada. É quando os vilões saem dos seus esconderijos. Uma pena para eles, pois a outra coisa que sai à noite é o asinê. Vamos lá. Transformação. É, o super trouxa, cara. Vamos lá, super trouxa. Novato Capitão Diabetes. Vai te levar para onde você precisa ir. Capitão Diabetes, né, mano? Ah, bom gatinho. Bom gatinho. Então tá, né? Com licença. Trancado. Vamos pensar um pouco, então. Porto dos fundos, vamos ver. Ah, a chave. Mas como eu vou pegá-la? Não. É. Cai fora. Cai fora. Peguei. Beleza, vamos nessa. Abre aqui. Joga ali. E aqui. É nóis. Capitão Diabetes. Capitão Diabetes. Capitão Diabetes. Exato. Um cavaleiro de boa índole que controla o poder da diabetes. Eu costumava ser um mero aluno do ensino fundamental, até que um dia, um acidente químico transformou a minha diabetes em força sobre-humana. Muito bem. Temos que investigar uma garota que talvez saiba a localização do gato desaparecido. Siga-me. Tá bom, né? Capitão Diabetes. Pronto. Vamos nessa, ajudante. A casa do Caio fica pra lá. Sério que eu sou ajudante do Capitão Diabetes, mano? Eu sou o que? O garoto diabetes? Diabeteszinho? Siga o Capitão Diabetes até o atalho. Vamos lá. É ele mesmo. Não, tu não tá bem, não. Cara, ele não pode dirigir, velho. Bebei e dirigir, não. Eu posso adicionar mais alguém? Não. Então vai ter que ser nós mesmo, né? Então vamos lá. Será que consegue realizar com isso? Vamos nessa. Cuidado, ajudante. Mesmo debilitado, é um inimigo bem perigoso. Eu não tô deletivado. Eu sou só tô alegre. Hum, é mesmo? Então, peraí. Vamos lá. Puxa. Agora vamos puxar ele pra cá. Sim, cara. Com certeza, mano. De novo. Puxa. Bate. Tá, Capitão Diabetes, o que que tu faz? Soco. Repere inimigos e aplica lentidão. Concede proteção. Hum. Soco duplo brutal com repulsão. Pode ser. É. Agora vai nos atacar. Nossa, que horror, cara. Para de falar palavrão, cara. Que horror. Eu vou escolher eles, ajudante. Não fode. Vocês querem que eu busque uns docinhos? É só me dar chave, tá? Ô, bom, bom. Como é que eu vim parar aqui? Loucão, velho. Atacar. Hum. Vamos lá. De novo. Puxa aqui. Uso duplo. E agora é só puxar. Puxa duas vezes e ele vai tomar dois danos, ó. Pam, pam. Isso aqui é América ou não é América? E de novo. Pam, pam. Show. É, cara. Você tá precisando de tratamento, mano. Tu tá precisando de tratamento. Seu bêbado. Aí, beleza. Supremo pronto. Tá, vamos ver qual é o especial dele. Onda de frutose imortal. Ok. Vamos lá. Onda de frutose imortal. Foi um bom dano, cara. Deve ser mesmo. Cara, mentiroso, velho. Ó, às vezes dá uns problemacas na dublagem, ó. Bem louco. Vim, é o ajudante. Tá bom. Eletrochoque. Ah, porra. Ha, ha. Pra trás, ajudante. Eu cuido disso. Beleza, vamos acabar com isso. Achei bem tranquilo. Vencemos. Boa noite, senhor Mosh. Você venceu e impediu que uma pessoa se matasse no volante. Isso mesmo, cara. Se beber, não dirija, velho. Todo mundo sabe disso. É, mais artefatos. Beleza, vamos lá, garoto diabete. Ou capitão diabete, sei lá, né. Tá, vamos ver. Por onde é que a gente tem que passar? Tá, e onde é que a gente sai? Opa. Comidinhas. Aqui atrás, talvez. Nossa. Que bonito isso, velho. Rapaz. Tem uma central de comando aqui. Dá vir mais pra cá? Claro que dá. Tem umas arvorezinhas. Essa aqui é a central dele? Ele disse que tinha um atalho, né? Mas eu acho que não é aqui. Deve ser no quarto dele, velho. Mas que é da hora. É da hora, velho. O cara fez um negócio show de bola. Tá. Vamos subir, então. Eu sempre penso em Hanukkah quando eu vejo esse símbolo ali. Logo, o atalho fica lá no sótão. O Guaxinim deu permissão pra gente usar. Tá. As vezes tem açúcar demais no meu sangue e eu fico furioso e fortão. Eu chamo isso de fúria diabética. Pronto. Abriu. Boa, ajudante. De nada, cara. Ai, ele me elogiou. Muito bem. Sobe, bicho. Essa é a base secreta do Pipa Humana. Tá. E cadê o atalho? E os me irritam? O Guaxinim disse que é porque minha mãe pendou quando eu nasci. E é por isso que eu tenho diabetes. Cara, isso não faz sentido nenhum. Ó ele, ó. Peraí. Puxa pra cá e bota aqui. Isso, ó. Vamos lá, tirolesa. Eu não tenho medo. Ih, hu. Que da hora, cara. Você acha que pessoas pegam diabetes quando a mãe peida na hora do parto? Eu acho que o Guaxinim inventou isso pra que o Capitão Diabetes se sinta inseguro. Como pode vir, ajudante, Salt Park à noite é muito diferente. Temos que entrar no Perpiment Ripple. Na pressa da cidade. É bem diferente mesmo, cara. Vamos lá. Que horror. Rapaz. Não, não derruba lá, tá velho. Só tem gente bêbada, mano. Eles podem me pegar, assim. Fim da fila, caralho. Se ao menos houvesse um jeito de dispensar as pessoas que estão na rua. Eu não preciso beber pra me divertir. É só coincidência quando eu também vende isso. Eu não preciso ensar. Minha fúria diabética vai dar um jeito nisso. Ah, ele vai fazer as coisas. Beleza. Ai, meu Deus, ela vem. É, açúcar demais. Caraca. Que força, hein. Minha nossa, é demais. Precisa de insulina. E precisa de... Pouquinho anormal. E o seu como eu aprendi a controlar minha diabetes com louvor? Venha comigo. É, na verdade, tu tá usando insulina, né, cara? Nada demais. Todo mundo usa isso, que tem diabetes, né, velho? Não aprendeu. Tá. Cultura, igreja e tudo mais. Eu esqueci que eu tinha um chamado na prefeitura, né? Eu nem fui. Que burro. Chegou ruim. Aqui estamos. É aqui que a gente vai encontrar a garota. Tá. Essa parte eu vou ter que censurar. Tenho certeza, cara. Tem muita gente de um agosto e um monte de peitos lá dentro. Anda logo. Vamos entrar. Ah, esse vídeo vai ser difícil de editar. Ah, eu tive uma vida boa. Paciência. Vaza, molecada. Sou maior de 18 anos. Afasta esse cidadão. Sou eu. O Capitão Diabetes. Tenho que conversar com as senhoritas aí dentro. Caiam fora daqui antes que eu bata em vocês. Hum, o que fazer? Tirar dinheiro e entregar pra ele? O Capitão Diabetes não gosta disso. Dá pra vocês dois sumirem da minha frente? Dá, não dá. Se querem conversar, façam isso lá fora. Ei, pensei que fôssemos amigos. Tá, peraí. Já disse pra sumir daqui. Eu acho que nós vamos ter que pegar outra entrada, velho. Vamos sair. Vamos ver se a gente consegue ir pelos fundos, talvez. Deve ter alguma outra entrada por aqui. Ali, ó. Peraí. Ótima investigação, ajudante. Agora a gente só tem que chegar lá. Tá, tu consegue derrubar isso aí? Aceste-se, ajudante. Suquinho de maçã, né, cara? Nossa. Rápido, insulina, insulina. Pronto. Muito bem. Vamos lá. Abre-te o sésamo. Ai, que nojo. Mas dá pra usar essa privada, né? Isso, eu sou um duende. Flórida. Mais gás. Que é pra fazer as manobras, né, cara? Beleza. Mais gás, vai. Nada mal. É, muito bom. Conseguiram outra máxima? Acho que sim. Peguei um item. Arrasa privadas, amador. Muito bem. Mais XP. Quebrou. Tá, não tem nada aqui que eu posso usar? Não? Então vamos sair. Ih, rapaz. Eu vou até tirar minha física aqui, coisa horrível. Caraca, eu nunca entrei num lugar desse, mano. Que inferninho isso aí, mano. Oi. A creche fica atrás do bar, amore. Tem uma creche atrás do bar? Oi. Oi. Você não é pequeno demais pra estar aqui, não? Ah, mais ou menos. Oi. Foi mal aí. Preciso me concentrar. Tá aí, essa moça aqui. Moça. Volta quando for maior de idade e eu deixo você chupar meus implantes. Implantes. Cadê o Capitão Diabetes? Tá aqui. Oi. Oi. Cara, vocês estão muito bêbados. Agora o que é? Guitar Hero? Ai, que horror. Os senhores já saíram com uma garota com uma tatuagem de pênis? Ai, a gente não tá aqui pra conversinha, gata. Isso. Só rola papo depois que você se esfregar nessa meia bomba aqui. Tudo bem. Ok, ajudante. Você sabe o que isso quer dizer? Não, eu não sei. Lap Dance Mini Game. Meu Deus, cara. Isso é muito errado. Desculpa, pessoal, que vocês estão vendo isso. Olha, eu não vou pagar por isso. Que nojo. Caraca, ele tá peidando sem parar, velho. Ah, não. Ah, qual é? Você tá acabando com o meu tesão. Que porra que é essa? Ah, que fechou. Vamos lá. Ah, merda. Ah, vai. Ah, que horror, cara. Putz, eu vou vomitar. É, eu vomitaria. Olha, eu não vou pagar por isso. Tudo bem, eu só preciso de informações, eu não preciso de dinheiro. Ah, eu não tá podre. Oh. Não fala do meu bumbum assim não, tá? Apareação. Mas que porra. Rebola. Chique, 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 chique. Ah, não, para. Vamos conversar. Só conversar. Beleza, vamos conversar então. Completo. Ganhei. Ok, hora da conversa. Que nojo. Conversa, fala sério. Então, o que vocês fazem aqui? Já dançaram com uma garota daqui que tem tatuagem de pênis? Por que essa fixação na strip com tatuagem de piroga? É, isso. O nome dela é Classe. O nome dela é Classe? É, pô, Classe com I, com o pirozinho logo depois do C, que depois vir e vai comer o cu do L. É mesmo? Por isso a tatuagem. Já descobrimos o nome, novato? Vamos! Do que vocês estão falando? Esse é o pior tratamento VIP da história. E eu só fiquei levando peido. Vocês não vão a lugar nenhum. Aham! Eu não sou uma stripper qualquer. Eu sou o Capitão Diabetes. A gente vai lutar contra os bêbados agora? A gente vai lutar contra os nossos superpoderes para tirar informações de vocês. Você não vai se safar dessa, Capitão Diabetes. Vantagem no combate. Derrote os clientes VIP. Ai, merda. O meu pau está pesando demais para mim. E eu só fiquei levando peido. Então, tá, né? Vamos lá. Ativa-te. Tá, dá para puxar o cara para cá. Puxa aí. Merda. E agora eu vou dar um choque nele. Essa é a última vez que eu pago 20 contos por um strip. Agora, receba! Já estou mostrando, já estou mostrando. Agora são eles. Aham! Tomou um choque, cara. Quebrou a mesa ainda. É. Receba o ataque duplo do Capitão Diabetes. Dança. Alguém quer uma dança. Saraivada ébria. Pai. Ébrio pai. Exatamente. Vai vir o outro. Uma lentidão, ó. Eu acho que eu vou para um desses países comunistas em que o governo dá uma bolsa meia bomba. Que usadia desse vilão? Bolsa meia bomba. A classe não pode esperar. Que isso, cara. De novo. Eu vou ligar para o setor de proteção ao cliente e dizer que você só me fez ter metade de uma meia bomba. Que bom, cara. Ficou muito feliz. Vamos acabar com ele agora. Está na hora do Pikachu. Vem aqui que eu vou te capturar. E, de novo. Puxar. Impacto cortante. Pronto. É. Acaba com ele, Capitão Diabetes. É. Vencemos. Muito bom, cara. Muito bom. Isso aí. Esmeralda. Na verdade, a gente deveria fazer ele falar o nome da mulher, né? Se a gente preparar uma bebida e botar alguma coisa bem forte, com certeza ele vai apagar. Prepara a bebida, ajudante. Tá, mas vou preparar com o quê? A gente vai fazer ele falar na despensa apresentações. Ele é a queridinha de todos. Palmas pra... Candy. Encontra um gin e tônica grátis e mora de gente especial. Tá, calma aí. Aqui. Tem umas mesas aqui paradas. Espera aí. Não. Oi. Nossa, eu tô bebendo por hoje e amanhã... Foi mal aí. Preciso me concentrar. Pô, ninguém paga uma bebida pro DJ. Boad também tem regra de bons modos, tá? Relaxa, cara. A gente resolve. Vamos ver se no banheiro a gente encontra alguma coisa. Oi. Não, não gosto. Paro com isso. Tem nada aqui, né? Não. Tá, então vai ter que ser comerciante direto. Aqui? Oi. Os dois não? Nem o DJ, né? Aqui. Relatório. Acho que vai ter que ser comerciante aqui, ó. Oi. Tem um monte de mercadoria pra você pintar em cima. Tá, deixa eu ver aqui o que eu preciso. Ging e tônica. Nossa, 25? É muito caro, velho. Eu não tenho dinheiro. E se eu bater aqui? Só quebrei mesmo, né? Ahá, ging e tônica. Ingrediente especial. Outro ingrediente especial. É ging com tônica, porra. São dois ingredientes. Aqui dentro. Talvez a gente ache aqui. Tortilhas. Não pode ser tortilhas? Nem jampanhe, cara. Que lugar horroroso, né? Tá, a gente precisa achar os ingredientes, cara. Tem que me ajudar também. Aqui, ó. É isso, parece muito bom pra botar numa bebida. O quê? O que que parece muito bom? Farinha? Peraí. Ah, tá. Lá em cima. Velho. Talvez tenha que turbinar um pouco mais pra funcionar. Você vai ter que derrubar a estante inteira. Talvez tenha que turbinar um pouco mais pra funcionar. Tá, então peraí. Você vai ter que derrubar a estante inteira. Tá, eu já entendi, cara. Vamos ver. Abre aqui. Se eu jogar bem na rachadura. Não tá achando mais. Ah, já sei. Aqui, né? Propano. Peidar nas chamas. Nossa. Meleca. Tá, a gente precisa de mais um. Tipo, ali em cima? Tem que subir ali, né? Tá, então peraí. Então vamos botar aqui. Vamos subir aqui. Quebra. E vamos pegar. Ai, que horror. Cocô de rato. Tá, vamos ver aqui dentro só. E aqui. Cri com o app de fabricação. Tá bom. App de fabricação. Especial DJ. Fabricado. Eu acho que sim, cara. Parece horroroso. Cris credo. Deus pai. Peidos. Eu não queria que você presenciasse isso, ajudante. Mas nada nesse mundo me deixa mais furo do que peidos. Eles despertam a fúria que existe no âmago do meu ser. Bem que eu queria evitar os peidos. Mas isso deve derrubar o DJ por tempo suficiente pra gente chamar a classe. Ok, né? Vamos lá. Vamos entregar a bebida pro DJ, já que ele tava reclamando, né? Que ninguém dá bebida pra ele, coitado. Uma noite fica completa sem um pedacinho do paraíso. Ajoelhem-se e rezem pra Angel. Aleluia, irmãos. Oi. Beleza. Alguém finalmente comprou uma bebida pro DJ. Valeu aí, hein? Ai, essa desceu redondinha. Não sei nem como agradecer. Uh. Ai. Cara, eu acho que alguém fez dor na minha bebida. Eu já volto. Lembra de dar gorjeta pras garçonetes, hein? Pronto. Agora é só chamar outra. Não? Ih, rapaz. Pegue ela, cara. Vamos. Pega a classe. Ó, tem uns itens aqui. Vamos aproveitar, né? Ela foi por aqui, ajudante. Eu sei, cara, mas... Quebrou ali? Dá pra entrar aqui? Não, tá trancado. Beleza. Ela tá aqui dentro. Camarim. Ih, rapaz. Que horror. Que horror. Não dá pra chamar mais ninguém, né? Só nós dois. E parece que temos uma surpresa pra vocês. Os dois babacas que peidaram na minha bebida estão prestes a se fuder nas mãos das nossas queridas dançarinas. Será, cara? A gente quer a classe. Tá, dá pra puxar essa aqui. Na verdade, vamos dar um choque nessa. Olha só, eu tô começando a ficar puta com essa porra. Lá vem a nossa querida boca de veludo. Quero palmas para a fúxia. Não, é fúxia. Não é fúxia. Ah, não. Ela vai dar uma bundada no cara? Nossa. Isso que eu chamo de twerking. Radical, hein? Mas que tal? Isso. Pronto, ó. Ela tá ali, cara. Veio de Copacabana. Ataque exótico. Não. Ei, mama. Solta o meu ajudante. Pala aí. Ah, tomou choque. Ok, aí ligou o aquecedor no máximo, porque eu já sei que tá vindo a Esmeralda. Nós temos que pegar na classe. O corredor, ajudante, rápido. A Esmeralda é sinistra, cara. Nem fudendo. Não vou me meter em porra de combate nenhum. Ih, foi embora. Motivo especial. Não deixa a classe fugir. Derruba eles, ajudante. Pode deixar. Ataque elétrico. Esse mini policial me arregaçou toda. Aham. Pela classe. Não. Mandou bem, cara de cu. Nossa, sério? Que pessoas feias. Agora, cabeçada de Vibon. Pronto, ó. E a substituta do horário de Uno, palmas pra Fogosa. E aí, dá pra diminuir um pouquinho as luzes da casa? A gente não pode deixar ela escapar. Mostra ele do que somos capazes, ajudante. Vai pegar alguém? Vamos lá. De novo. Mais um turno. Se eu ativar aqui. Aqui vai. Puxa. Haha, quebrou a cadeira. E... Toma. Electrochoque. Ela amassa uma melancia com as coxas. Ela é Anastasia. Ai, meu Deus, que horror. Eu sei, cara. A diabetes realmente é muito poderosa, né? Não tem como vencer. Ah, tava contando com o duço, a vaca. Ah, seus filhos da puta, nanico. Pega eles, popozão. Senhoras e senhores, lá vem a rainha da proximidade, a soberana do sadomasoquismo, a dominatrix dos seus sonhos, é a Petty Buzão. Ai, meu Deus. Você não tem cacife pro meu popozão. Espontaneous butane. Eu vou te espremer no meio da minha bunda. Não, vai embora. Socorro. Caramba. Pesado, hein? Escape da Petty Buzão. O Petty Buzão interrompe o turno atual e ataque imediatamente. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Tá na frente! Ela tá vindo! Nossa! Vamos lá! Vai na frente, cara! Boa! Ai, não vai não, gente. Vocês vão morrer e ir pro paraíso das bundas! Isso existe? Vai, puxa! Unha de cheirar! Para com isso, mulher! Ninguém gosta de você! Para de fazer barreira! Agora! Double hit! Vai ser esmagada, filha! É hora do popozão! Ó, ela vai ser esmagada! Se liga! Morte popozuda! Meu Deus! Olha isso, cara! Só dá soco rápido, cara! Tem que tirar o meu brother dali agora! E aí, ajudante! Vocês foram mexer com as vadias erradas! Chega mais, gatinho! Chega mais, gatinho! Para com isso, cara! Vocês vão morrer e ir pro paraíso das bundas! Vão, 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 vão! Vai rápido! Não temos tempo! Boa noite! Vai, ajudante! Quebra eles! Pode deixar! Ah, não perdeu ainda! Não, não vai matar não! Não, não vai! Tu não vai chegar, filha! A gente tá fugindo já! Fúria nas partes baixas! Que horror! Ataque da diabetes! He-Man! Os defensores do universo! Caraca! E sim! Agora eles vão ver só! Ouvi dizer que tem uns freguesinhos querendo uma sentada! Não, não tem nem um fregueso, não! Aviso amigável! Essa bunda mata! Para de fazer isso, cara! Para da diabetes! Acaba com ela! A minha diabetes é mortal! Acho que acabaram elas! E claro que eu consigo! Eu vou sentar em cima de você até seus olhos pularem fora! Caraca, mas como é grande esse cabarinho, velho! É uma mansão isso aqui! Nunca vão me pegar com vida! Ah, não! Volta aqui! Vencemos! Que difícil, cara! Você é louro! Tem sempre um babaca, né, cara? Bom, pessoal! O que eu queria mostrar para vocês é isso aí! Então, muito obrigado a todos! Até o próximo vídeo do GameSouth Park! A fenda que abunda a força! Até mais! Fui!